E esse é o terceiro episódio dos capítulos finais da aventura mística do pote de goiabada E agora eles estavam numa enrascada Eles tinham que enfrentar os dois renegados que treinaram com o pote de goiabada Com o mestre Davi E o pote de energético apesar de ter chegado e botado a maior banca Ele não podia fazer nada também, só podia dar apoio moral E então eles falaram Pote de goiabada Antes de virmos atrás de você, nós viemos atrás do seu irmão O que? O pote de mel? Exatamente, o pote de mel, se você não se lembra Você deve ter assistido os episódios na... Já, se não, assista antes de assistir os episódios finais É isso aí E nós trouxemos alguém pra te ver E então eles trouxeram mesmo E chega ali o potinho de mel, meio cambaleando Tio, o pote de goiabada O potinho de mel, o que aconteceu com o seu pai? Eles... Eles quebraram o meu pai Que para os aparelhos de casa significa morrer, quebrar E... E ele desmaiou E explodiu Porque quando você desmaia, você explodiu E o pote de goiabada ficou muito enraivecido Só que ele não tinha tanta força Então eles iam aproveitar da raiva do pote de goiabada Para pegar ele Eis que surge um foguete e cai assim no chão E meu Deus, o que é isso? Sim, são os três lendários que treinaram com o mestre Davi do pote de goiabada Eles sim concluíram os treinamentos E... E agora eles vieram ajudar o pote de goiabada E eles eram os três lendários Porque eles eram lendas Mas agora eles não são mais lendas E esse aqui tá até meio suado de estar na geladeira E... E agora Ó não Os três lendários Pote de goiabada Um... Um mal muito maior Do que esses dois arruelas está por vir Nós viemos te ajudar É isso aí Então os dois ficaram encurralados Apesar deles serem renegados Eles eram muito fortes Mas os três lendários eram muito mais fortes Porém Eles tinham um poder que os renegados não tinham Que era o poder do mal Que apesar de ser muito eficaz Ele é malvado Então não se deixe levar Mesmo que você seja mais poderoso Isso não significa que você será uma boa pessoa E às vezes é melhor ser uma boa pessoa Do que ser muito poderoso E na próxima batalha Iria... No próximo episódio Iria acontecer a batalha mítica Entre todo mundo Então é isso Aguardem E falou Até mais